Aaaaaaaaaaa... Cida... Eu vou voar! O cara não voa mais! Não voa mais! Vamos voar, vamos voar! Vamos com o Morro de... Qual o negócio de fazer a gíria? É a gordita, tá filmando... Tão filmando todo mundo agora... Música Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim, é Se você não aceita o conselho de respeito Resolveu seguir, ir atrás, cair coragem Só que você sai em desvantagem se você não tem fé Se você não tem fé Te mostro um trecho, um passagem, um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, carente em qualquer continente Mais boa que se viver em qualquer lugar Volte a brilhar Volte a brilhar Um vinho, um pão e uma reza Uma lua e um sol, sua vida, portas abertas Tem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim Não tem fim Tem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Mostra o trecho, uma passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, carente em qualquer continente Mais boa de se viver em qualquer lugar Pode até gritar, gritar Pode até barulho então fazer Ninguém vai te escutar Se não tem fé Ninguém mais vai te ver Inclinar seu olhar Sobre nós e cuidar Inclinar seu olhar Sobre nós e cuidar Inclinar seu olhar Sobre nós e cuidar Enfinar seu olhar sobre nós e cuidar Pra você pode ser, pra ir achar O que os anjos cantarem, pra você pode ser Pra você pode ser, pra você pode ser Pra você pode ser, pra você pode ser Nunca noacha, nunca noacha Nunca noacha, nunca noacha Nunca noacha Se inscreva no canal Vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem, pra a vida nunca tem Por fim, em algum lugar pra ele achar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem, 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 tá, tá A vida nunca tem A vida nunca tem A vida nunca tem A vida nunca tem Pra você pode dizer Pra você pode dizer Em algum lugar pra ele achar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim